A primeira coisa que um crente tem que viver e tem que ter para andar bem na igreja é estar na doutrina. Você não pode servir a Deus sem doutrina. Sabe por que tem muitas complicações na igreja? Sabe por que tem problemas, às vezes, do membro com o pastor, do pastor com o membro? Porque, por vezes, o crente não quer ficar na doutrina. Quer ficar na sua ideia, quer ficar na sua concepção, quer ficar no seu entendimento. Ah, mas eu li assim. Ah, mas o John Piper diz assim. John MacArthur diz assim. Eu não quero saber se John MacArthur disse, se Piper disse. Eu não quero saber se John Stott disse. Eu quero saber se está na doutrina. É doutrina bíblica isso aqui? Eu não estou falando de opiniões de teólogos. Eu não estou falando de guru do WhatsApp. Eu não estou falando de guru de Tik Tok. Porque vocês sabem que hoje está tendo problema até para a medicina. Porque quando os médicos vão dar um exame ou um parecer, o paciente já vai com um monte de informações. Está assim agora. Vai com um monte de informações do YouTube, da internet. E quando chega lá, o médico, ele mesmo diz. Não, isso aqui você tem que seguir a minha orientação. A minha orientação. Então, ouçam bem. Nós temos que entender que há muitas opiniões de homens. Até sérios e bons. Mas são opiniões de teólogos. Eu tenho que ficar com o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, para você se dar bem na igreja, primeiro conheça a doutrina daquela igreja. Conheça o que o seu pastor prega. É muito claro isso, gente. Principalmente se você é um crente bom de Bíblia. Porque eu li de um autor que diz que quando você for receber um crente, procure saber o universitário, o grau universitário e o beabá da Bíblia. Porque às vezes ele não sabe de Bíblia nenhum e ele só vem dar problema aqui. Ele só vem dar problema. Eu tenho que saber até o nível de Bíblia, o nível de crença, o nível de comunhão que aquela pessoa tem, para que eu possa lidar com ela. E aí, o meu relacionamento com a igreja, começa em primeiro lugar com a doutrina. Olha o que diz Atos 2. Digo bem forte, perseveravam no quê? Na doutrina. Vamos lá, eles perseveravam aonde? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Está aí. De dar re. De dar re é a palavra grega para doutrina. O que é doutrina, pastor Zé? É instrução. O que é doutrina, pastor Zé? É ensino. O que é doutrina, pastor Zé? Está aí no próprio texto grego. É aquilo que é ensinado a respeito de algo. O que é doutrina, pastor Zé? São os discursos cristãos nas assembleias religiosas. Então, doutrina. Doutrina não é aquele negócio de andar dizendo. O irmão que tem um bigode. Isso não é doutrina. Isso é costume de homens. Então, muito cuidado com isso. Porque tem pastor também que está errando. Porque Jesus usava barba e usava bigode. Pronto. Eu estou falando tudo que é da Bíblia. Pronto. Tem pastor que diz assim. Irmão. Irmão. Até naquela época, andar sem barba era sinal de que não era viril. De que não era um homem judaico. Vocês se lembram que quando Davi mandou, um rei assumiu, o rei morreu. E Davi mandou cumprimentar o novo rei que assumiu. E aí alguém disse. Olha, Davi está querendo entrar aqui. Porque ele é valente. Ele quer tomar. Interpretar o mal. Davi mandou raspar a barba dele. Davi não. Os inimigos do novo rei. E aí o que acontece? Davi soube. Davi diz. Manda eles ficarem escondidos para lá. Quando crescer a barba, eles aparecem. Então nós temos que saber o que é cultura, o que é costume. E Jesus era um judeu. Então Jesus, como judeu, ele tinha barba grande. Ok? Então, mas cada um no seu lugar. Por exemplo, eu, se eu sou vaqueiro, eu não venho para o culto com roupa de vaqueiro. Porque também tem crente que não compreende. Cada coisa no seu devido lugar. Então, quando você, eu falo de doutrina. Eu estou falando de doutrina do ensino santo da palavra de Deus. Observem bem que Paulo diz assim, olha. Aliás, Lucas diz assim. Perseveravam na doutrina. Diga bem forte. Perseveravam no quê? Vamos lá. Bem forte. Perseveravam aonde? Na doutrina. Além da doutrina, isso também pode ser descrito como a Bíblia diz. Coloca bem aí na tela. Atos 1, 14. Vamos lá. Atos 1, 14. Romanos 12, 12. Vamos lá. Como é que diz aí? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Sim. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pronto. Agora vamos analisar o seguinte. Ouçam bem. Eu só colocando aqui. Aí vocês observam que a primeira coisa, a primeira marca de uma igreja para andar bem é que os seus membros precisam de doutrina. Olhe para cá. Crente bem ensinado. Irmã bem ensinada. Eu vou dizer aqui para as irmãs. Aí eu vou dizer a verdade de Deus. Uma igreja bem ensinada. As irmãs do ciclo de oração bem doutrinada. Os obreiros bem doutrinados não dão problema de heresia. Não dão problema de movimentos heréticos. Porque tem a doutrina saudável da palavra de Deus. E há uma coisa interessante. Coloca aí Colossenses 3, 16. Toda igreja tem que se autodisciplinar. Como é que diz aí? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Primeiro lugar, a palavra de Cristo habite dentro de vocês, de modo abundante. Em toda sabedoria. Ela dá sabedoria. O que ela faz em cada crente? Ensinando-vos. Ensinando-vos. Admoestando-vos. Admoestando-vos. Uns aos outros. Ó, aí o crente que tem doutrina. É linda a Bíblia, gente. Ele que tem doutrina, ele vai edificar o outro com a doutrina da palavra. Olha aí. Vai edificando um ao outro. E como é que ele edifica? Como é que ele edifica? Salmos. O que mais? Hinos. Hinos. E o que mais? Cânticos espirituais. Está vendo? Ou seja, o teu cântico espiritual tem que ser baseado no quê? Me diga, baseado no quê? Vamos, irmão. Quem está no culto tem que ser baseado no quê? Na doutrina. Na doutrina. Não é aquele negócio de tu inventar. Oh, la, 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 la. Não, isso é loucura. O teu cântico espiritual é na palavra. Porque tem que edificar o outro E é só edificar com a palavra Segundo, edificar com os salmos Todos os salmos, os salmos em hebraico Inclusive a própria língua hebraica Ela já tem um tom como se fosse cantado Então os judeus cantavam os salmos Tanto ritmado como pelo próprio tom da voz Então era a experiência Bendiz a minha alma ao Senhor Eleva os meus olhos para o monte Vê como é que um judeu canta Então, cantar salmos é cantar a Bíblia Não é loucura não, irmão E aí vem salmos, hinos e cânticos espirituais Ou seja, em primeiro lugar A igreja precisa ter doutrina e instrução Se ela não tiver, não vai Perseveravam na doutrina dos apóstolos E o que é a tradição, pastor Zéu? Há três sentidos para a palavra tradição Se vocês analisarem Coloca aí, Jorge 1 Coríntios 11 1 Coríntios 11, verso 2 Observem bem Como é que diz aí? E louvo-vos, irmãos Porque em tudo vos lembrais de mim E retendes os preceitos como vulos entreguei Ó, ali aparece preceito Mas tem uma tradição que diz E mantém as tradições Como vulo entreguei Tá aí? Veja aí Mas tem uma tradição que diz Tem uma Bíblia, uma versão, uma tradição que diz Tradições e não preceitos Coloca aí agora 2 Tessalonicenses 2, 15 Só para os irmãos observarem Vamos lá 2 Tessalonicenses 2, 15 Então, irmãos Estai firmes e retende as tradições Retende as tradições Que vos foram ensinadas Você, vai Seja por palavra Seja por palavra Seja por epístola nossa Pronto Antigamente, irmãos Muita gente era analfabeta no tempo da Bíblia É por isso que a Bíblia A leitura da Bíblia Ela era feita oral Oralmente Então, aquilo que era oral Se recebia da palavra falada Essa palavra falada Virava tradi... Tradição Só que há uma coisa A tradição Que vinha do ensino dos apóstolos Através daquilo que Cristo ensinou E havia a tradição judaica Vocês se lembram o que Jesus disse lá em Mateus 15? Vocês invalidam a palavra de Deus Ensinando doutrina dos... Dos homens Ali era uma tradição ruim Por que que era ruim? Porque eles colocavam a tradição Como uma maneira também de salvar A tradição geral é que Cada igreja tem a sua tradição geral Fora do judaísmo Agora, a tradição que Paulo está falando aqui Não é a tradição de A ou de B É a tradição Daquilo que os apóstolos Ouviram de Cristo E que eles ensinavam na igreja Enquanto não tinha a Bíblia Porque vocês sabem Que o Novo Testamento vai ser escrito depois Em primeiro lugar foi escrito o Velho Testamento O que Jesus usou foi o Velho Testamento O que Paulo pregava e os outros pregavam Era o Velho Testamento Depois veio o Novo Testamento Mas enquanto isso Eles viviam das tradições dos apóstolos Coloca aí Efésios 2,20 Efésios 2,20 Vamos lá Efésios 2,20 Olha aí Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Sim Que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina Estão vendo? Então, aquilo que os profetas falavam Aquilo que os apóstolos falavam É aquilo que Cristo havia em si ensinado Aquilo que os profetas falavam Era aquilo que estava no Velho Testamento Os apóstolos receberam de Cristo Ou seja, olha pra cá Juguem Roloff Fala que isso aqui é uma tradição Jesus recebe tudo Os profetas falaram de Jesus A lei falou de Jesus Os profetas falaram de Jesus Agora, Jesus forma um grupo de apóstolos E ele transmite tudo para esses apóstolos Os apóstolos transmitem para quem? Para a igreja Isso é chamado de tradição Aí depois Tudo que Jesus O que Jesus falou e os apóstolos falaram Foi escrito e colocado na palavra Então a igreja Ela vive dessa tradição Por isso que Paulo diz Vocês devem guardar essas tradições A igreja vivia na palavra Na doutrina Ilha Em O Poua обade